Ei pessoal, arruma o bombril aí na antena da televisão, separa o teu tênis conga ou que chute ó, amarra na cintura sua pochete porque a nossa viagem na nave é direto para os anos 80 a década mais maravilhosa que já tivemos, vem comigo, vem! Ah, esse canal é patrocinado pelas lojas Arapua Arapua, liga a dona em você! Ai, que saudade de ti, anos 80! Falando em anos 80, bom, quando que a gente não fala dos anos 80, né? A gente fala todo dia aqui nesse canal Ai, nessas duas décadas maravilhosas, anos 80, anos 90, nós tínhamos muitas coleções de bonecas Tá aí até hoje para provar para a gente, Moranguinho, Barbie, Suzy, todas essas lindas e maravilhosas Mas existiam outras bonequinhas que também fizeram bastante sucesso A gente viu aí a boneca da Emília, a Guigui, outras tantas bonecas e algumas delas ganhavam coleções também Vocês lembram da boneca Bem Me Quer? Gente, eu estou alucinado por essa boneca, tá? Procuro fervorosamente uma completinha aí linda para a minha coleção Porque eu brinquei muito com ela e eu adoro Tem outras também que eu quero, né? Aliás, tem uma infinidade, uma lista bem grande Mas hoje nós vamos falar da boneca Feijãozinho Ou boneco Feijãozinho, tá? Porque para mim ele é um menino Entre os clássicos da Estrela, esses lançamentos que a Estrela vem fazendo E que vem... Ai, faz com que o nosso coração bata mais forte, sabe? Tu tá curtindo os lançamentos dos clássicos Estrela? É maravilhoso, né? E olha aqui, ó Feijãozinho O Feijãozinho... Ai, gente, olha que coisa mais fofa! O Feijãozinho é uma bonequinha Ou um bonequinho Fez muito sucesso nessas décadas maravilhosas E teve variações Teve outras abordagens, digamos assim Mas ele teve outras versões O Feijãozinho E também teve, na mesma linha, a boneca Farofinha Que tinha o mesmo rostinho aí Mas vinha com outros detalhes diferentes do Feijãozinho Ai, deixa eu mostrar primeiro a caixa, né? Esse daqui, olha só Feijãozinho perfeito pra primeira infância É um bonequinho aí pra gente ter Pros bebezinhos Ele é bem macio, bem gostosinho Olha só a lateral da caixa Aqui temos uma criança brincando com o Feijãozinho Olha, tem até escrito aqui Percepção Tátil Que loucura! Você brincou com o Feijãozinho? Gente, Feijãozinho era sucesso Eu tenho uma crítica aqui pra fazer com relação ao Feijãozinho Porque olha o tamanho da caixa Ela é grande No site, eu sei que mostra as dimensões Mas eu não me apeguei a isso, tá? Quando chegou o Feijãozinho pra mim E eu vi o tamanho da caixa Eu pensei Ai, gente, que sucesso maravilha Que o Feijãozinho vai ser aqui na coleção, né? Boneca grande Ai, maravilhoso Olha o tamanho do Feijãozinho Tá, que o nome dele é Feijãozinho Ele não podia ser muito grande, né? Gente, olha isso daqui Ai, que gostosinho O Feijãozinho é um clássico estrela Que tá disponível aí pra gente Pra ficar com ele Aquela companhia na hora de dormir, sabe? Porque ele é super macio e gostoso Então, como eu falei pra vocês Ele vem com essa... Esse daqui, né? Vem com essa temática De bebezinho, ó Ele tem a toquinha dele Embora a gente nem utilize mais toca, né? Eu acho que nem na década de 80 A gente tava usando toca Mas tá O Feijãozinho tem Ele tem esta franjinha, gente Essa franjinha aqui é o auge, tá? Parece que... Olha só Parece que a cabeça do Feijãozinho é minha agora O Feijãozinho Quando chegou aqui em casa Chiquito disse assim Nossa, molde... Emília E eu falei Nada a ver com nada, tá, Chiquito? Mas, gente É o rostinho da Emília É, tá? Te digo que é O Feijãozinho Ele tem até uma sobrancelha, ó A franjinha dele esconde Mas ele tem Aí a franjinha dá pra fazer estilo, né? Dá pra usar assim Dá pra usar mais assim Ai, maravilhoso De vinil ele só tem A cabeça E as mãozinhas Fica assim De bracinhos abertos O resto É tudo Peluciadinho Mas também tem aquelas bolinhas Aqui no bumbum, sabe? Pra fazer um pezinho Embora ele não fica, tá? Sentado Ele fica meio Meio assim, ó Ai, meu Deus Ai, que coisa mais fofa E a cabeça Também não... Mexe, mexe pouco Naná, neném Ai, que coisa mais linda Feijãozinho Agora olha pra frente Feijãozinho Ai, meu Deus Que coisa machuca O Feijãozinho me lembra As brincadeiras de casinha E eu, na infância Tenho até hoje A minha amiga Esmeralda E a minha amiga Juliana A gente brincava muito De casinha juntos E na época A gente fazia... Cada um Tinha um filho A gente brincava Que nós éramos amigos Às vezes irmãos E tal E cada um tinha um filho Mas como eu era o único menino Às vezes elas queriam ser minha mãe Eu revezava, sabe? Às vezes eu era filho da Esmeralda E às vezes eu era filho da Juliana E os maridos delas Eram sempre pessoas famosas O marido da Esmeralda Que aí era o meu pai Obviamente Era o Bon Jovi E eu lembro que a gente Recortou uma vez Uma foto dele De uma revista E a gente colocou No porta-retrato A gente levava esse porta-retrato Pra brincar de casinha Gente Era uma loucura Só que eu nunca vi o meu pai Porque ele tava sempre Em turnê Fazendo show Era muita loucura, tá? Então, o feijãozinho Dá pra tirar a toquinha dele Gente Só que eu não vou Ai, por que que eu não vou? Porque esse laço aqui Tá tão bem feito Ai, não vou, tá? E falando em Esmeralda Mais uma vez A Esmeralda Ai, tá me dando uma agonia aqui Porque a gola Da roupinha dele Tá por debaixo do pescoço Ai, feijãozinho Bem melhor, tá? A Esmeralda A gente também fazia Que eu era filho dela Porque a Esmeralda Sabe aquelas crianças Vocês tiveram um amigo assim Que não tinha brinquedos A Esmeralda Ela tinha pouquíssimo brinquedo É uma pessoa Que sempre foi meio adulta E aí Tinha que alguém Sempre ser filho dela Porque ela não tinha boneca A única coisa que ela tinha Era um ursinho panda Que às vezes ela fazia de filho Mas a gente não tinha Essa imaginação Tão desconstruída, sabe? A gente ficava incomodado Do filho da Esmeralda Ser um panda E alguém aí Tinha que prestar Se prestar Esse serviço De filho dela Sabe outra coisa Que eu amo No feijãozinho? Os detalhes Apesar de que Ele é super simples, né? Aqui, ó É tipo um feltro Assim Esses botõezinhos colados Ele é bem simples O material O tecido da roupinha dele É o mesmo da toca Mas ele tem essas rendinhas aqui E são bem fofas Bem lindas Olha ali Tanto na toca Quanto nos punhos dele Também tem Olha a mãozinha, gente Olha a mãozinha Deste bonequinho Mas é um menino, né? O que vocês acham? Eu acho que é um menino Feijãozinho E aqui, ó Olha a etiqueta da estrela Que maravilhosa Ai, que coisa mais linda Mas realmente É o molde Emília, tá? É uma Emília Botou aqui um cabelo de tricô Colorido Virou Emília Você brincou com o feijãozinho? Teve vários dele? Porque existiram alguns aí Feijãozinho Ai, meu Deus Eu vou ter que apertar muito E eu quero saber Sabe o que? Deixa aqui nos comentários Se você tinha aquela boneca Ou aquele ursinho Com um panheiro Na hora de dormir Eu sempre dormia com o meu Mickey E eu tenho ele até hoje Ganhei ele com 6 ou 7 anos de idade E tenho ele até hoje Ou seja, ele tem 30 anos É ele que dormia comigo Ai, que gostoso que era, né? E o feijãozinho Ele é próprio Pra essa brincadeira Na hora de dormir Hoje é brinquedos Da nossa infância E pra começar a semana Bem aí Eu quero contar Uma novidade pra vocês Sabe o que eu recebi? Um presente Um presente de quem? Andréia Fagundes Você acredita nisso? E eu recebi Hoje É sábado Eu recebi Sexta Ontem Fiquei me segurando Pra não abrir Porque eu queria abrir Aqui com vocês E olha o pacotinho Olha o pacotinho Ai, gente Que gostoso Eu sei que muitos de vocês Assistem os vídeos Na companhia das suas mamães E a Andréia Assiste na companhia Da mamãe dela também A dona Romilda Então Deia Dona Romilda Quero já deixar aqui O meu muito obrigado Por tudo Pela companhia Pelo presente Por essa surpresa Maravilhosa Um beijo enorme No coração de vocês E dona Romilda Você tem uma filha linda Querida Apaixonante Que eu admiro E respeito Desde sempre Tá? Parabéns pela filhota Tá Mas peraí Ai, tá Ai, tem cartinha Temos uma cartinha Gente Dos Ursinhos Carinhosos Andréia Fagundes Utilizou Um papel De carta Dos anos 80 Pra fazer Uma cartinha Pra mim Deia Sério isso Eu tô assim Ai, gente Querido T Espero que goste Desse mimo Que enviamos De coração Uma homenagem A nossa querida Xuxona Da Mimo Se puder Prestigiar o trabalho Da minha mãe Aí ela deixa aqui O arroba Da mãe dela Nós agradecemos Beijos E sucesso Te amo Deia Oito do onze De dois mil e vinte e um Ai Eu não acredito Xuxona Deia Agora Agora Deu Deu problema Aqui Ai O que será que é Da Xuxona Gente Gente A ideia é destruir o papel Destruir Caixa Gente Olha só Que coisa mais linda Eu tô nervoso Doando Deixa eu abrir aqui Ai, ó Tá caindo tudo Da minha mão Não E hoje Que é um presente Da Xuxona Xuxona Não tá aqui atrás Né Poxa Como é qualquer coisa A gente pega também A coisa mais rápida Do mundo O que será que é Tá embrulhadinho também Ai É claro Que deu vontade De chorar, né Antes de eu mostrar Pra vocês Acho que não apareceu Aí na tela Os nossos pensamentos Eles movimentam a gente Né E Eu acho que a prova De que eles realmente Movimentam a gente É que o nosso canal Às vezes Eu falo pra vocês Alguma coisa Que eu quero muito E Passa alguns dias Eu consigo Ou às vezes Eu tô desejando Uma mudança Na minha vida E penso em determinadas coisas E a vida Ela se encarrega De levar a gente Aí pra Pra outros lugares Ideia Romilda Eu falo Há um tempo Já Pra quem tá perto De mim Aqui Em casa Com os meus amigos Que eu quero muito Uma bonequinha De pano Elas me lembram Muito Uma tia Minha E lembram Muito A minha avó Também Que amava boneca E Já faz um tempão Que eu tô falando Assim Eu quero uma bonequinha De pano Eu quero uma bonequinha De pano E olha só Olha que linda Gente É uma bonequinha Em homenagem À chuchona Olha só Com a roupinha Todos os detalhes Botinha Olha o cabelinho Dela Que coisa mais Fofa Que linda Tô muito Apaixonado Muito Ela vai virar Sem dúvida Nenhuma Meu xodozinho Eu vou carregar Ela pra todos Os lugares Linda 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 E como a vida É boa Né Como a vida É boa Tanto tempo Dizendo que eu quero Uma bonequinha De pano E ganho A melhor Que eu poderia ganhar Deia Dona Romilda Muito obrigado Pelo presente Eu já vou começar A seguir O Instagram Quem quiser conferir O Instagram Da Dona Romilda Tá aqui embaixo Pra você também Curtir E se aventurar Nessas coisas Nessas coisas lindas Aqui Meu xodó Já virou Meu xodó Gostou da minha Xuxona O meu xodó E gostou Do feijãozinho Se você gostou Não esquece De deixar aquele like Maroto Amanhã é terça Tá E eu te espero Aqui Eu vou curtir Agora o meu xodó Um beijo Tudo de bom E até amanhã Mua Mua